Agora gente, um caso que neste fim de semana repercutiu e muito para os moradores da área rural de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. O da idosa que vive só com o marido em uma comunidade e que passa bem depois de viver um grande susto, talvez o maior em todos os seus 85 anos de vida. A dona Laurentina caiu em uma ribanceira e ficou quase 24 horas sem dar notícias. A idosa foi encontrada nesta mata fechada de difícil acesso. O local é úmido, escorregadio e bastante perigoso. Foram quase 24 horas de buscas. Esse aposentado é vizinho da idosa e ajudou no trabalho de resgate. Ele conta que já havia perdido a esperança de encontrar a mulher quando de repente houve um barulho vindo de dentro da mata. A gente gritou e ela respondeu com gemidos. É onde a gente desceu lá embaixo e chamando mais pessoas para poder ajudar a gente, a Laura colocou a cara para cima para a gente poder chamar o resgate para poder levar ela para o hospital. Dona Laurentina mora aqui nesta residência com o marido. Ele passa mal e ela busca ajuda de vizinhos. Só que ela se confunde e passa aqui pelo quintal, nos fundos da residência. O local já escuro e ela com uma baixa visão, ela se desequilibra e cai de uma ribanceira de aproximadamente 10 metros. Apresentavam os hematomas na cabeça, né? Estava sentindo muita dor no pescoço e sentindo dor nas costas, na costela, né? Onde ela, depois que ela foi para o hospital, ela fraturou a costela e teve um coágulo na cabeça, né? Então ela está no TI. A gente, eu procurei saber informações dela. Ela está bem, né? Está passando bem e que breve, breve ela deve sair do hospital. Dona Laurentina tem 85 anos e até então vivia com o marido nesta casa, na comunidade Fazenda Bom Jesus, que pertence ao município de Bom Jesus do Galho. O casal não tem filhos e conta com a ajuda de vizinhos. Segundo esse morador, a comunidade vive uma situação precária, como por exemplo, a falta de energia elétrica. Essa dona de casa mora há três anos na comunidade. Ela conta que falta uma melhor assistência aos moradores, principalmente aos idosos que vivem no local. Aqui a gente passa muito aperto. Por quê? Aqui tem 370 famílias e nós todos estamos naquela situação de luz, sem energia, né? E eu tive meu marido doente, com derrame. Ele precisa de ventilador, ele precisa de assistência mais confortável, água gelada e não tem condições. Então eu peço assim, não só para mim, mas para todos os moradores aqui, que aonde chega essa reportagem, que tenha compaixão de nós, põe a luz aqui na Fazenda Bom Jesus do Galho, porque nós estamos necessitando, já passando da hora. Então, dona Maria das Graças Lemes, a CEMIG se posiciona por meio de nota. Sobre a ligação de energia, a empresa esclarece que não podia executar o serviço porque as propriedades estavam em situação irregular, ou dentro da área de abrangência da zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce, ou devido ao fato do parcelamento de solo não obedecer a fração mínima para a área rural. A nota informa ainda que recentemente houve uma mudança na zona de amortecimento do parque e os clientes que tiveram a ligação recusada por este motivo podem entrar em contato com um novo pedido na empresa. A solicitação pode ser feita pelo site ou em um dos postos de atendimento. Em Bom Jesus do Galho, o atendimento é feito na rua JK, número 322. Está aí, rua JK, 322. A produção da TV Leste ainda aguarda um posicionamento da Prefeitura de Bom Jesus do Galho.